Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz todas as informações do parlamento catarinense. Eu sou Paulo César, jornalista da TVA e comigo está aqui o colega jornalista Rony Ramos. Olá Rony. Olá PC, tudo bem? Você que nos acompanha e também estamos ao vivo pelo sinal aberto da TVA aqui na região da Grande Florianópolis, também na região de Blumenau e pelo nosso canal no YouTube, o Arroba Assembleia SC. Além disso, você pode acompanhar também pela Rádio Udesc na transmissão ao vivo nas cidades de Joinville, Blumenau e Florianópolis. Isso mesmo PC. E ontem a gente teve aqui no plenário da Assembleia Legislativa a aprovação do reajuste do salário mínimo regional aqui para Santa Catarina na casa aí de 10,5%. É um acordo que se constrói no mês de janeiro com patrões e também com sindicatos de trabalhadores. Isso já vem ocorrendo há vários anos aqui em Santa Catarina e a Assembleia Legislativa recebe esse projeto de lei complementar do governo do estado, é um dos primeiros que aporta aqui na Assembleia no início do ano e dá celeridade a essa tramitação, né PC? Para que logo as categorias possam receber esse reajuste que deve ser retroativo a 1º de janeiro. Exatamente. Isso causa aí uma grande importância na sociedade catarinense que movimenta a economia e diante do cenário econômico do Brasil, fortalece também as rendas familiares. E como você disse, é retroativo a janeiro e essa programação ela já é vista anualmente, já uma regra para Santa Catarina e que há um acordo aí entre sindicatos, instituições patronais e também desempregados e trabalhadores de Santa Catarina. E esse reajuste de 10,5% ele vai beneficiar quatro faixas em diversas categorias, Rony. Exatamente. E a gente preparou para você aqui no Conecta uma reportagem do repórter Gutiérrez Baron que traz mais detalhes sobre esse reajuste e também sobre essas quatro faixas salariais que a gente vai ver agora. O projeto de lei complementar que reajusta o salário mínimo regional de Santa Catarina foi aprovado em dois turnos no plenário da Assembleia Legislativa. A proposta de autoria do Poder Executivo prevê um reajuste de 10,5% retroativo a 1º de janeiro de 2022. Com isso, as quatro faixas salariais vão variar entre R$ 1.416 e R$ 1.621. Na faixa 1, que integra os trabalhadores da agricultura, da pecuária e trabalhadores domésticos, o valor do salário mínimo passará de R$ 1.281 para R$ 1.416. Na segunda categoria, composta, por exemplo, de funcionários da indústria do vestuário e calçado, a remuneração mínima vai subir de R$ 1.329 para R$ 1.468. Na terceira categoria, onde estão pessoas que trabalham nas indústrias químicas e farmacêuticas, o piso salarial passará de R$ 1.404 para R$ 1.551. E na quarta faixa, composta, entre outros, por trabalhadores das indústrias metalúrgica, mecânica e de material elétrico, a remuneração mínima deverá aumentar de R$ 1.467 para R$ 1.621. A proposta, que tramitou em regime de urgência no Parlamento, agora segue para a sanção governamental. O reajuste de 10,5% é resultado de um acordo firmado em janeiro deste ano entre os sindicatos que representam os trabalhadores e o setor produtivo, com o objetivo de repor a infração acumulada em 2021, que segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 10,06%. Rony, a maior bancada de parlamentares da Assembleia Legislativa, que é a bancada do Oeste, se reuniu. São pelo menos 16 parlamentares. Se reuniu e trouxe um tema muito importante, especialmente para a região Oeste de Santa Catarina, que tem assolado a população, inclusive começa um trabalho aí dos municípios de busca de captação de água em rios mais importantes, em rios mais distantes dos municípios, para poder abastecer. É o problema da estiagem que já assola aquela região aí há pelo menos dois anos e se intensificou agora em 2021, 2022. E a bancada do Oeste trouxe essa problemática. Exatamente, PC. E a seca no Oeste, como você falou, ela já vem de alguns anos e sempre repercute aqui na Assembleia Legislativa. Bem, os deputados ontem se reuniram na presidência da Assembleia Legislativa e receberam aí o secretário de Estado da Casa Civil, o Heron Jordani, também o secretário de Estado da Agricultura, que é o deputado licenciado Altair Silva, para tratar dessas questões da estiagem nos municípios do Oeste e também do Meio Oeste. A Secretaria de Estado da Agricultura estima que cerca de 170 municípios de lá vão decretar, vão pedir aí a situação de emergência por conta da estiagem, a captação de água nas propriedades rurais é um dos maiores problemas. E o que o governo do Estado fez? Ele anunciou um aporte de 50 milhões de reais dentro do programa Reconstrói SC para repasse para as famílias atingidas na ordem de 10 mil reais. E dentro desse subsídio do governo do Estado, depois quem devolver em dia esse dinheiro teria aí um benefício de 5 mil reais. Na prática receberia 10 mil e depois devolveria 5 mil reais. Só que os deputados, eles também fizeram um pedido a mais para os representantes do governo, que é para adiantar os recursos previstos para o próximo ano na ordem de 100 milhões de reais, já que o Estado, as contas estão aí bem ajustadas, seria o adiantamento de 100 milhões de reais para investimento na região do Oeste e Meio Oeste. Esse assunto preocupa bastante, ele está na pauta aqui de Santa Catarina. A imprensa está dando, a gente está repercutindo aqui na Assembleia Legislativa e o coordenador da bancada, o então coordenador deputado Fabiano da Luz, que conduziu a reunião também, expondo o deputado, o presidente da Casa Moacir Sopelsa. Várias pessoas aí engajadas nessa luta contra a estiagem, né, PC? Exatamente. Demonstra aí a importância desse debate dentro do Parlamento catarinense, porque no ano passado o próprio governo iniciou algumas ações no Oeste de Santa Catarina para minimizar os efeitos e os impactos, em especial na agricultura. Afinal, é a agricultura do Oeste que mais disponibiliza itens para a mesa do catarinense. E aí a gente tem um problema de perdas econômicas para vários setores, inclusive do agronegócio. Exatamente. E também lembrando que a Assembleia Legislativa, com medidas de economia no ano passado, acabou economizando bastante recurso, mais de 360 milhões e 50 milhões deles já foram repassados ao governo do Estado, especificamente com o objetivo de se aplicar na estiagem, no combate à estiagem lá na região Oeste e Meio Oeste, que tem aí o título de celeiro de Santa Catarina. E ainda falando em bancada do Oeste, a gente teve a troca de coordenação. Eu comentei que o deputado Fabiano da Luz conduziu a reunião de ontem, que no fim teve aí a escolha, a eleição do deputado Valdir Cobalchini, que também é lá da região, um deputado com bastante experiência aqui na casa, para coordenar os trabalhos da bancada neste ano aqui na Assembleia. Lembrando que a bancada do Oeste é a maior da casa, são mais aí de 15 deputados que eles atuam em conjunto com reuniões quase semanais, especificamente nos temas de lá. Além dessa questão da estiagem, o deputado Cobalchini, ele afirma que outros pontos também estão na pauta, como especialmente a infraestrutura das estradas das regiões da região Oeste, que escoam aí a produção e também aí percebeu um projeto sobre gás natural, que também se espera para a região e os deputados vão cobrar infraestrutura, saúde, essa questão também da agricultura. Isso é importante, porque o Estado já sinalizou aí recursos de uma grande monta para o Oeste de Santa Catarina, em especial as rodovias estaduais que cortam aquela região, mas para todo o Estado catarinense. E aí vem essa questão aí tão importante a ser discutida, porque é de lá que escoamos as riquezas de Santa Catarina. E o mais interessante é que a bancada do Oeste entra num ano aí um pouco atípico, por causa do período eleitoral, mas os deputados não vão se desmistificar e vão continuar trabalhando em prol de uma região inteira. E, obviamente, quem ganha com isso é o catarinense e demonstra o papel aí da Assembleia Legislativa como representante dos catarinenses. Exatamente. Agora vamos dar um pouco de assunto, Rony? Nós já estamos com o nosso colega aqui, Tiago, e ele vai trazer alguns dados, algumas informações sobre o parlamento catarinense nas redes sociais. Rony, aliás, as redes sociais, elas trazem essa proximidade com o cidadão. E aí a gente traz hoje, Tiago, o deputado na rede, com quem? Então, bom dia, tudo bem? Olá, PC. Olá, Rony Ramos. O deputado na rede de hoje é com o deputado Rodrigo Minotto, do PDT. Ele lançou um novo quadro em seu perfil que visa trazer mais informações e entendimento sobre a política à população, descomplicando a política. Você pode acessar lá o Instagram do deputado, que é o arroba deputado Rodrigo Minotto. E também o destaque das redes é sobre combate à pandemia. A atual situação da pandemia em Santa Catarina foi apresentada por representantes da Secretaria de Estado da Saúde aos deputados, membros da Comissão de Saúde. Você pode conferir lá no nosso Instagram uma reportagem da TVAO, nosso Instagram, que é o arroba Assembleia SC. Você pode conferir toda essa reportagem e também outros assuntos. Eu volto com vocês. Obrigado, Tiago da Luz. Olha, é sempre importante a gente ter esse acompanhamento aí dos dados dos deputados e colocar eles na rede exatamente para a população acompanhar a atividade parlamentar todos os dias, Rony. Exatamente. E lembrando que tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa você também pode acompanhar diretamente no site da Agência de Notícias da Assembleia ou agencial.alesc.sc.gov.br Além das notícias em texto lá no site, você também tem acesso ao conteúdo da TVAO e também da Rádio A.L que cobrem todo o parlamento aqui em Santa Catarina. E ontem também, PCA, a gente teve uma reunião importante que é da Comissão de Minas, Economia, Ciência, Minas e Tecnologia. Envolve bastante coisa essa comissão, inclusive a tecnologia do 5G que ontem entrou na pauta de debate. Exatamente. É bom a gente reforçar que no centro de Florianópolis o teste já está acontecendo com o 5G. Mas a intenção é deliberar sobre a situação dos municípios com menos de 30 mil habitantes. Por isso, o representante da empresa que ganhou o leilão junto à Anatel esteve participando dessa reunião para tratar dessas questões. E eles precisam exatamente do sinal de antenas parabólicas para disponibilizar o serviço. A tendência é que a partir de 2026 esse serviço seja disponibilizado via rede em Santa Catarina. Mas há muita coisa a se discutir e por isso novas rodadas de reuniões serão realizadas. Inclusive, a ideia é que representantes das operadoras de telefonia, TIM, Vivo, é claro, também sejam chamados para a Assembleia Legislativa para que os deputados possam acompanhar os desdobramentos. A ideia também é que centros privados, como shoppings, galerias, enfim, quem recebe grandes públicos possam já ter a oportunidade, ter autorização para que instalem esses equipamentos de tecnologia do 5G. Afinal, Santa Catarina não pode ficar para trás. A gente tem todo o envolvimento que envolve e há uma grande expectativa para o sinal do 5G. E a Comissão de Economia e Tecnologia aqui da casa vai acompanhar de perto. E a gente aqui no Conecta, nas redes sociais também, e também no site da Assembleia, traz todos os detalhes para vocês. E é interessante relembrar que a tecnologia 5G pode chegar em dó, que é para indústrias, entidades, instituições, por meio de uma antena. E esse é o desafio. Quem sabe a Assembleia Legislativa não seja o projeto piloto em Santa Catarina. Exatamente. Olha, Rony, infelizmente o programa Conecta de hoje chega ao fim, mas todas essas informações e tantas outras estão no site da Agência da Assembleia Legislativa, a Agência Alesc, e aí você pode acompanhar todas essas informações que nós trouxemos e também as redes sociais. Exatamente. Lembrando que a gente está além do canal do YouTube, estamos em sinal aberto aí na TVA ou na Grande Florianópolis, em Blumenau. E agradecemos também a audiência dos ouvintes da Rádio Desc, nas cidades de Lages, Florianópolis e Joinville. Ficamos por aqui, até a próxima e agradecemos a sua companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho